Então, o princípio é que o muçulmano deve fazer a purificação em casa. Então, ele deve fazer a abolição em casa antes de ir para a oração. E deve virar para a direção do Qibla. E o seu olhar deve ser sempre para onde é feita a purificação. Então, a origem é que ele deve rosar antes de ter um obstáculo. Ou seja, ele deve rosar e ter um obstáculo à frente. Então, os seus pés devem estar alinhados com o corpo. Então, quando ele fizer o takbir, deve levantar os... Ah, deve levantar as mãos na altura das orelhas ou dos ombros. E ele diz, Allah-u-Akbar. Depois, coloca a mão direita sobre a mão esquerda, sobre o peito. Ou coloca sobre, dessa forma. Depois disso, é aconselhável ele começar com o doar de abertura. Depois, ele pede a proteção contra o satanás. Ele começa com o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. E lê o capítulo al-Fatihah completo. Depois, é aconselhável ele ler um versículo ou mais do Corão. Depois, ele faz o takbir, Allah-u-Akbar. E vai para o recuo. E faz com que a sua cabeça esteja alinhada com as costas. E coloca as mãos nos joelhos. E coloca o antebraço de forma firme. E é obrigatório dizer, pelo menos uma vez, Subhahana Rabi Al-Alim. Depois, é aconselhável ele aumentar, repetir o número de vezes a mesma súplica. Então, quando ele levantar do recuo, da genuflação, Então, ele deve dizer, Sami' Allah-u-Iman Hamid. E quando ele estiver firme, deve recitar, Rabbanã ou Al-Akbar Hamid. Depois, faz, diz o takbir, e vai para a proteção. Ou seja, faz a prostração com os dedos juntos. E os pés devem estar juntos da forma descrita. Ou seja, devem estar juntos firmes na terra e não devem levantar. E não devem colocar um em cima do outro. E devem dizer, Subhahana Rabi Al-A'la. E é aconselhável ele aumentar, de acordo com o que foi feito com o profeta. Da mesma forma, é proibido ele colocar os cotovelos no chão. Então, ele devem levantar os cotovelos, o antebraço do chão. Depois, diz o takbir, Allah-u-at-bar, e devem sentar sobre o seu bem direito. Então, toda a oração, quando se senta, devem sentar dessa forma. É certo, na oração de três recados ou quatro recados, então, é aconselhável ele sentar dessa forma no último tachá. Então, quando ele senta na oração, devem colocar os dedos, as mãos, as palmas das mãos em cima dos joelos. E durante o tacháhud, ele deve mexer o dedo, o indicador. E devem dizer assalamu alaikum para a direita, e depois virar a sua face para a esquerda. Então, depois da oração, é aconselhável ele fazer a glorificação e louvar a Deus, e fazer a exaltação de Allah com os dedos. Então, temos a ficar em pé, depois ir para o recu, depois a levantar do recu, depois fazer a prostituição com as sete partes do corpo. Depois, quando a levantar da prostituição, deve dizer a rabbi refir-lhe, e depois deve fazer a prostituição novamente. E depois a levantar do recu, e depois a levantar do recu, e depois a levantar novamente, e vai novamente para a prostituição, e depois senta, e volta a fazer a prostituição, e senta novamente para o tacháhud. E se for uma oração de três ou quatro recu, então ele levanta para completar a terceira e a quarta. E aí E aí E aí Vamos lá.